A CIDADE NO BRASIL Sua boca pequena no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor e agora por onde ela andou eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rosas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Sentada na porta em sua cadeira de rosas ficava Seus olhos tão lindos sem ter alegria tão triste chorava Mas quando eu passava a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor e agora por onde ela andou eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rosas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir 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 Não tivem atenção Eu não tive... Não tive... Vá... Eu não tive... Sein grau... Não... Tchau.